O show começou pra gente. É, eu e o Prato. Fazer delivery, velho. Eu vou tirar o cara pra cá. Pegar. Vem delivery, já vai. Vem delivery. Vem delivery. Vamos armar uma estratégia aí, velho. Pô, me explica esse delivery. É, é. Ô, Liminha. Não, pô. Não explica nada, não. Pô, sério mesmo, Liminha. Você tá com delivery e você me explicou vários, pô. Que palhaçada. Não, eu não quero mando. Ô, Liminha tá estranhão, hein. Ele já sempre pôs isso aí. É, então. Lá. Ah, tá falando do jogo. É. Não, que morreu, velho. O que é que é o jogo? Eu vou, vou, vou. Vermelho? Não, não, não. Vamos na moralzinha. Vamos na moralzinha. É, eu tô... É, chave dividir. Pra cima, pra cima. Um pouquinho, pouquinho. Ah, esse aqui é maneiro. Esse aqui é maneiro. Pra cima, pra cima. Você não tá me beitando, não, né? Não, não, não. Agora é... Vai, 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 vai. Onde é que é? O que é alimentar? O que é alimentar? Ué, vai se for. PT, PT. Vem aqui, eu confio você, PT. Qual que é o bagulho aqui, velho? Claro, vermelho e amarelo, velho. Tá escrito. Ah, isso aqui. Ó, ó, ó. Bateria aqui, né? Só bateria. Só bateria. Legal, legal. Cara, isso aqui tá entrante. Tem gente que vai apontar a mão. Isso aqui não tá legal, não. Não é armar a mão, não. Vou jogar fora. Pô, é uma chave de... É uma chave de fenda, bicho. O que é? Tô cansado de morrer. Tô cansado. Ó lá, aí eu vou jogar. Outro vai pegar, tá vendo? Vai... Ó lá. Ó lá. Ó ali minha. Ó ali minha. Ó ali minha. Ó ali minha. Vai um pouco com esse filho. Vai um pouco com esse filho. Parou. Esse tio do cara certinho. Não! Cadê o sol da prata? Alimentei. Aqui. Não, mano, que ele acabou de matar, velho. Presta atenção. Eu tô buscando o rolê, velho. Eu achei que ia dar pra matar todo mundo, velho. Parada, parada, parada. Não tô falando sério, faz a testa. Era o lugar, era... Cara, eu fui guloso. Fui guloso, velho. O Gal matou. O Gal matou esse cara e eu matei o Gal depois. Que caramba, velho. É, ele veio pra cima. Eu não vi que ele tinha pistola, velho. Eu não vi, velho. Eu... Eu fiquei, galera. Não, não... Ele veio comigo. Caramba, velho. Eu... Caramba, velho. Um pouquinho pra cima, velho. Um pouquinho pra cima, velho. Me explica, dele. Eu achei que ia dar pra matar todo mundo aqui, velho. Os cara tá com arma, velho. Esquerdinha, esquerdinha. Eu vou ser 4, vou ser 4. Para, 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 para. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Mata tua pau. Não, 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 não. Bata aí. Acabou, não. Acabou, não. Acabou. Agora que eu vi... Agora... Agora... Agora que eu entendi a C4, velho. Agora que eu entendi a C4. Agora, só o scan aqui, como é que é? Caramba, velho. Aponta o dedo, BT. Agora que eu entendi a C4, velho. Para cima, direita agora. Direita, vai indo para a direita, direita, baixa. Desce, 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 desce. Reto, não, não. Desce reto, BT. Desce, desce, desce. Pode ir. Esquerda. Sai na diagonal, BT. É ele, o outro, cara. Esquerda. Pua esquerda. É nada. O outro é o... É o prata. É o prata. É... Isso. Mas... Vai mais, mais. Vai mais. É o branco. É o branco. É o branco. É o branco, pode ir. Eu sei. O que é isso? O que é isso? Ué? Ué? Que gameplay é essa? Que gameplay é essa? Que isso? Que isso, prata? Que gameplay foi essa? Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Baixa, baixa, baixa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, direita, direita. Eu fiz igual e foi horrível. Foi horrível. Por isso que eu gosto. Muito ruim nesse. Ó, beleza. Um pouquinho, só um tapinha, um tapinha. Mais um tapinha, não dói. Beleza, beleza. Direita agora. Agora direita. Pode ir. Ah! Então, tem que ir atrás da arma. Eu achei que a faca eu tava de boa, velho. Direita agora. Direito, mais um tanto. Direito, direito. Desce, 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 desce. Eu tô indo até esse resto aí. Desce. Um tapinha pra carreta, um tapinha pra carreta, perfeito. Caramba, velho. Que isso. Caramba, velho. Medíocre, medíocre. Medíocre. Caramba, velho. Caramba. É só pra testar, fez-te a galera tá em dia. Caramba, tá chegando aqui pra carreta aí, cara. Jogou o pacote lá, velho. Bora, 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 bora. Acabou a nossa festa, velho. Eu aproveitei um pouco. Ó, scanner. Se alguém quiser ir no scanner comigo, eu sou pro do scanner. Cara, eu não vou lá. Cara, eu não vou lá que... Não é merda. Não é merda. Não é merda. Não é merda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, já tem? Vai, tapinha pra cima. Esquerdo low, esquerdo low, esquerdo full. Beleza, tapinha pra cima. Agora direita, full direita um pouquinho. Beleza. Beleza, parou. Direito low. Direito low mais. Um tapinha pra cima. Voltou, voltou. Esquerdo low, tapinha pra cima. Beleza. Direitinha. Um tapinha, direita. Mais um tapinha, direita. Beleza, volta tapinha. Beleza. Beleza. Desce. Direito low. Direito low muito. Volta, volta, volta. Queira, esquerda. Depinha, trapinha, tapinha, tapinha. Tapinha pra baixo, pra baixo, pra baixo. Direita. Direita. Beleza. Direito low. Subiu um pouco. Ó, subiu. Tapinha pra direita, direita. Mais um tapinha. Mais um tapinha. Beleza, parou, parou. Galera, vou ficar aqui com segurança de vocês, tá? Beleza. Tá achando que vocês... Esquerdo low agora. Não são. Agora o direito low e subiu. Direito low e subiu. Desceu um pouquinho, só um pouquinho, um pouquinho. Esquerda. Perfeito. Ó, vou dizer pra vocês. Agora o direita. O Flavinho, às vezes, ele é sempre tu ativo em teste. Agora ele tá parado, moscando. Olha aí. Desceu, Gal. Só desce. Desce um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tanto esquerda. Aí, foi, 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 foi. Fechou. Fechou. Cai rápido aqui, hein? Você vê. Aqui é rápido. Cuidado com o verde, galera. Cuidado com o verde. Ó, já fizemos uma lá. Falta computador e vem. Tá ligado. Tô fazendo de segurança, Gal. Não sou eu. Tô fazendo de segurança. Certeza, certeza. Eu tenho faca. Ah, beleza. Você fica de segurança aí. Eu fiquei de segurança. Vai indo. Vamos indo. Olha, minha, aonde que tem a dinamite, tá ligado? Onde que... É, 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 é. É o verde? O que aconteceu? entendeu é o que eu tava aqui falou que era o Flavinho saiu gritando mas tá vazia por aí Caramba, velho. Não tem arma nesse jogo aí, ó. Não tem arma, vocês falam, ah, tem arma, tem arma, pode pegar, não tem arma, velho. Nunca tem arma, porque já pegaram, mas não dá respawn nunca? E se alguém morrer com a arma, dá pra pegar no corpo do cara ou não? Dropa no chão? Ué, nipa o bagulho pra mim, siga, ó. Nipa o bagulho pra mim, ele esqueci, velho. Pode usar essa venta que já foi, velho. Tá, tá com arma na mão aí, ó. É ele, cê viu? É o bagressor, velho, querendo que eu fosse... Ó lá, tá todo mundo morto. É o bagressor, é o bagressor, é o bagressor. Ô, Sangras, é o bagressor, é o bagressor, ele tá aí, ele tá aí. É o bagressor, é o bagressor, é o bagressor, ele tá ali na frente, ó. Vamos passar? Vamos, vamos, pode ir. Vamos, 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 vamos. Coloca aí, coloca aí, vai, é só pegar e colocar a porra. É você, bagressor? Vai, 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 vai. É ele, é ele. Faz a teste, faz a teste. É, vamos seguindo ele. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vai, 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 vai. Ah, legal, legal. Eu não sei, cadê a última, velho? Tá, beleza. Eu não tô caçando a última. Isso aqui já foi. Faltou uma 20 só. Faltou uma só, velho. Cara, tô jogando C4 aqui, cara. Tá rolando. Vai, 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 vai. Vem, vou ver se dá pra ver na câmera. Não é na câmera, não é na câmera. Procura a vent, tá? Mano, quem tá procurando lá? Como é que faz o Thumbs Down? Como é que faz? Ó, tem um restaurante, duas ventas. É um restaurante? Não, tudo certo. Tem duas ventas lá. Vamos ver tudo. Não é, velho. Não é, velho. Não é, velho. Sai fora. Sai fora, velho. Sai fora, velho. Tão pelo muito aí, sai fora. Nossa, esconderam. Vamos ter que achar. Por quê, velho? Esconderam o filtro. Nossa. Mano, nesse pessoal pode estar com o filtro, velho. Eu acho que ele consegue guardar o filtro também. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Filtro aí não consegue, cara. Faldeu. Onde vocês esconderiam o filtro se fossem lagre? Tem que ter mais calma quando for, tem várias formas de vencer, de sabotar, opa, aí ó, pelo menos agora temos uma arma, e tinha escondido, quem que foi, quem que eram as mulas? É eu e o Flavin, pô, eu não falei que o Flavin sempre era aqui, ele tava moscando. Sério mesmo, bora? Bora, bora, bora. Ai, caramba. Vai ter que desviar. Aí, ó, eu quero arma, velho, eu quero arma, eu quero arma, eu quero arma. Tinha uma... Não, cego demais, tinha duas chaves de fenda, pô, chave de fenda nem arma direito é, pô. Aí, ó. Olha os caras tostando o som. Beleza, velho. Aí, ó. Tem muita caixa. Beleza, beleza, beleza. E aí, qual a boa ali, minha? Câmera. Pega uma caixa aqui. Beleza, eu vou fazer sua segurança ali, minha. Calma aí, vem comigo alguém aqui também, eu quero dois seguranças, vem Flavin. Ah, porra, Liminha. Olha aí, ó, é bom bolar. Olha lá, olha lá, olha lá. Dois seguranças. Dois seguranças. Vai, Liminha. Vamos, Liminha. Sério mesmo, velho. Confia no seu pai, velho. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos pra cá. Olha aí. Olha aí, ó, olha aí. Tô precisando de um restaurante. Vamos, 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 vamos. Tamo em três. Vai, vai, vai. Eu tô na segurança. Eu tô na segurança. Eu tô na segurança. Eu tô na segurança da segurança. Então vai, aqui, ó. Cuidado. Cuidado pra mim. Aí. Tem que esse anote no restaurante que tem que atragar. Ó, seguinte. Vocês, vocês são do bem, velho? Vocês são cidadão do bem? E aí? Ó, ó. Então, mão na cabeça. Mão na cabeça. Tô brincando, ó. Eu tô... Segurança, segurança aí, ó. Eu tô armado. Se os caras vieram, eu tô fazendo a segurança. Eu sou o xerife. Tá, certeza? Olha aqui, ó. Vocês já podiam ter matado seis dois, pô. É verdade, é verdade. Cadê o... Isso é verdade. É aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, pô. Vai, vai, vai. Aê, pô. Aê, pô. Aê, pô. Agora vamos na câmera. Vamos pra câmera. Vamos pra câmera. Vem pra câmera. Eu... Vem pra câmera. Ué, ué. Quem é esse aqui? Vai, vai, vai. 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 Legal, aí, ó. Beleza. Beleza. Delivery já foi. Computer e pression. Mano, Office 4. Ai, já mandaram. Já aceitei, já. Insta. É. Office 4. Vamos ver lá. Caramba. Duas armas? Duas? Olha aí, ó. Caramba. Que coisa é essa? Não quer me dar uma, não? Não quero, não, velho. Não sei se é do bem. Não confia. Não sei se é do bem. Entreguei pizza, entreguei computador. Vai lá. Ô, louco. Vai morrer com o zap no poço. É? É. É perigoso. Não quer. Vamos dividir o poço. Onde é que eu vejo quantos tiros tem essa arma? Botão direito. Botão direito. Ah. Legal. Legal. Aí, ó. Olho no verde aqui que tá de arma, hein? Não, meu Deus. Aí, ó. 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 O cara com o pistolão pra fora aí, ó. Ó. Aí, ó. Ela deu, ela deu. Vai tudo de. Vai tudo de. Vai tudo de. Ó lá, ó lá. Olha aí, porra. Olha aí, ó. Tô com bateria, porra. Mano, só falta pressão, porra. Vai tudo de. Aqui. Meu amigo. Olha aí, porra. Olha aí, porra. Ele morreu, velho. Ele morreu. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Tá bom. Eita. Já testou pau aí. Ai, ai. O carro. Não, não sou eu, não. Ele tava com a granada na mão aqui, ó. Querendo explodir. Não sou eu. Ô. 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 Não sou. Ué. Não sou eu, não, pô. Para com isso. Não sou eu. Vão matar em vão. Ó. Tô com a granada. Eu vou explodir. Eu tava mutado, velho. Eu tava mutado, velho. Eu tava mutado, velho. Eu tava mutado. Tentando insulicar, velho. Caramba, mano. Caramba, mano. Eu tô mutados. Mais um, mano. Tá muito trollhado. Ué, esse soro também. Ah, não tá bem. Muito bom. Olha aí, ó. Caralho, perdemos ainda. Vai, mata o Gal. 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 Eu matei um deles. Olha lá. Quem que era os dois? Olha lá. Sério mesmo. Olha lá. Muito burro, velho. Vocês são muito burros. Ela joga demais. Eu tô jogando muito sol, velho. Eu vou rir pra dela. Cheguei lá e explodiu. Vou embora. Eu, Matheus, eu vi ele com a C4 na mão, velho. Muito prestes, muito prestes. Traz o cana aí, traz o cana aí. É procurar a arma no começo, né, meta do chat. Pega lá, traz coisa lá, traz coisa lá. O que precisa? Traz mais, traz mais, traz mais, traz mais. Tá falando T.S aí, BT. Morri já, morri. É o azul, azul e verde. Ué, 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 ué? 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 É o azul, é o olho do BT, velho. Pô, o BT explorou tudo, velho. E aí, cara? Tá muito ruim de total, velho. Mano, o BT, o BT, o BT fez muito ruim de total, velho. Ele tomou de ruim de total, Marcelo. Olha, olha, olha. Agora falta só o azul. Agora é o azul, é o Liminha, é o Liminha, é o azul escuro. Ah, velho. É brincadeira do BT, o BT, o BT. É brincadeira do BT, o BT. Caramba, o BT, o BT. Caramba, o BT. Caramba, o BT, o BT. Não sou eu. Caramba, eu não sou eu, o BT. Não sou eu, eu não sou eu, estou falando T. Caramba, velho. Cadê? Cadê o... O Liminha tá morto? Tá nada, ó, o Liminha aqui, ó. Ó. Green. Ó, Yellow e Red. Ué. Yellow e Red. Cara, a torcinha... É. É o seguinte, Liminha, é o seguinte. Todo mundo morreu na explosão, não sou eu. Eu espero que não seja você. A gente tem uma chance de ganhar. É. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Era o outro azul. Eu vou rushar lá, Red. Tá, tá. Caramba. Yellow e Red. Esse do laboratório é muito difícil, velho. É o... É o cavaleiro do apocalipse, mano. O BT é muito burro, ó lá. O jeito é fazer missão, então. Vambora. Vambora, cara. Vambora. Liminha botânica. Qual é, então? Mas você vai pegando a manha? Tipo, essa daqui. Essa... Ó. Caramba, hein, BT. Como você foi burro, hein, velho. Burro, velho. Caramba, velho. Vamos botar a culpa na explosão e tudo, velho. Caramba. Chega o Brecht e mata nós dois, velho. Caramba. Opa, legal, hein. Caramba. Pô, velho. Tá indo morrer pra caramba, ó, man. Vou pegar alguma coisa pra comer, mano. Caramba. 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 Caramba, ele tenta fazer uma análise lá, velho. Nosso análise é sensacional. Caramba. Caramba, ainda vai interag... Caramba. Não, mas tá tranquilo, ó. Como que funciona esse game? É tipo Among Us, pra quem já assistiu Among Us, acredito que muita gente já tenha assistido, né? Mas quem já assistiu, ou não assistiu, é uma base, que aí tem essa base inteira, espacial, aí tem vários ambientes e você tem que fazer as missões que dá, né? Então, ó, tem as tasks ali, ele não tá em português, né? Mas aí tem análise, entrega e essa da pressão aqui, ó, da pressão acabou de fazer. E enquanto você tenta fazer as tasks, tem os impostores, que pode ser um ou dois, a gente tá jogando com dois, que esses impostores, eles tentam matar a galera que tá fazendo as tasks. E é isso, se conseguir terminar as tasks, os tripulantes ganham, se os impostores, né, conseguir matar todo mundo ou não terminar as tasks, os impostores ganham. É simples, velho. É simples, velho. Mano, mas só com o impostor não tava dinâmico, velho. Agora, pô, agora tá bem mais dinâmico, velho. Tá bem mais dinâmico. E aí, vai, é porque senão as partidas tava, tava, tava se estendendo. Tô tendo as duas, é isso? Tô tendo as duas, tô tendo. É, GG, então. Quatro delivery é rapidão. GG, GG. Salta duas, falta duas. Vai que dá. Dá, dá, dá tempo já, já foi. Aí, ó, aí eles tão fazendo as tasks. Ué, Brecht, cadê a caixa aqui? Nossa, sumiram com uma caixa, né? Nossa, aí é drama. Aí virou o drama. Agora é o drama de Liminha. Não, sumiram com a caixa, Brecht. Ah, não, os caras esconderam, né? Procurar. Agora é o drama de Liminha. Nossa, onde tá essa caixa, né? A caixinha marrom. Cara, se a gente for impostor, a próxima vez que a gente for impostor, a gente não vai matar ninguém, velho. A gente vai trabalhar só sabotando, velho. Só sabotando. A gente vai saborear. Não vou ficar já essa matança aí. Então, o impostor, ele escondeu a caixa pelo mapa. É, então, trolar as tasks parece que é mais divertido. Pelo menos umas vezes. Caramba. Ó, falta dois minutos, velho. Dois minutos. Vocês viram? Caramba. Não enviou? Não colocaram a caixa, tá? Não colocaram a caixa mesmo. Será? Ó, aqui, ó. É essa caixa aqui, ó. Tá enviada, só não... Quer dizer, tá... Não tem caixa, velho. Um minuto e vinte e seis. É GG ou é OT? É GG ou é OT? Nos corpos? Caramba, velho. Um minuto. Um minuto e é o puro drama. Caramba, gente. De spectator. Só não olhou aqui no meio, velho. 30 segundos. Ali? Tá na árvore? Ganhou. Caramba, onde tava essa caixa? Eu não tava na árvore. Onde tava? Onde tava? Onde tava? Mano, pizza sushi no cantinho do armário, velho. Canário. Mas eu escondei, mano. Escondei, escondei. Caramba. 30 segundos, velho. Escondei. Caraca. Ué. Não, velho. Não, velho. Explosão perfeito, mano. Caiu o BT e esparro no TS, velho. Que que era? Que que era? Era eu e o Flavir, velho. Tava eu e o Flavir e o BT. Eu botei a culpa na explosão. Você chegou e matou nós dois. Caraca, velho. Você jogou então, hein? Mas você matou os dois impostores? É isso? Não, porque o BT e esparro no TS, velho. É o BT e o azul. Aí eu cheguei seco, tá ligado? Demorou, é isso? Tatou? Mas falta o... Mas tamo em seis. Tamo em seis, mano. Faz um só, tá vindo, botar?